Música Fala galera, beleza? Bora dar início ao nosso sábado daily vlog Já tem uns 6 carros ali, a galera já começou a chegar Vou mostrar pra vocês tudo que vai rolar aí hoje Dá uma olhada que legal no nosso sorteio de maio aí, ó Pra quem não viu, quando vocês assistirem esse vídeo vai ter acabado, né? Projeto num pneu, iPhone 11, kit completo de JTFA Um projeto bem legal, residencial, com 2 de 15 e drive Tudo grátis, tá? Então se você não me segue no Instagram, vai aparecer agora na tela, já segue lá É só seguir os patrocinadores, colocar comentário e compartilhar a foto oficial Se já tá concorrendo aqui, tá? Avaliado em 12 mil reais de prêmio Então fica ligado com a gente aí Bora iniciar nesse Uno, acompanha aí Galera, então vamos começar aqui nesse projeto do Uno Fazer uma regulagem, olha aí Três falantes, 4405 Fechamento completo de mala Imagina como é que deve ficar o teto desse Uno, hein? Vamos ver o painel de módulo, acompanha aí Galera, dá uma olhada no painel aí, ó Tarambos HD 5000 do modelo antigo Boa pra caramba, essa aqui é 1 ohm, tá? Os três alto-falantes dele é 4 cada Então quando junta dá 1,33 A gente não pode ligar menos que o amplificador Se ligar pra mais um pouquinho, no caso aqui é 1 E ele ligou 1,33 Em vez de dar o 5000, vai dar 4000 e alguma coisa Vamos pra um 4600 e tal A perda é muito pequena e não tem risco de queimar Agora se ele liga meio ohmo O que seria meio ohmo? Seis falantes Se ele liga seis alto-falantes, por exemplo, é baixar de um ohmo Então ia danificar o amplificador Então sempre lembre isso aí A gente pode ligar acima do amplificador A gente só perde potência, beleza? STX 2448 Uma usina de 150 e uma TS400 Controle K 1200 Então tá aí, ó Vamos ver como é que tá Ele comentou que tá balançando muito Ver se a gente consegue dar uma travada E ele vai trocar o reparo logo logo, tá? O reparo dele já rasgou Ele fez um reparozinho aqui Mas o Eros é tão forte, véi Que mesmo assim ele vai tocar Vai ficar beleza É só ver mesmo se não tá raspando muito Se não tá fechando curto Vamos pôr ele pra tocar secão, fortão E quando trocar os reparos Ele vai ficar insano, viu? Então bora Aqui no Neiro aqui, ó Tava com corte de 70 a 12 Indo até 250 Agora eu coloquei 60 Cortando em 24 E fechei o HPF todo E abri o LPF todo Ou seja, o módulo tá full Tá passando tudo E aqui de 60 a 24 O cone tá bem estável, tá? O cliente tinha falado que tava balançando muito Com corte que ele tava de 70 a 12 Então vamos dar uma aumentada E vou mostrar pra vocês Não vão olhar se vai dar cheiro Apesar dos reparos Ele tá precisando já de trocar A gente tem que regular com um pouco de cuidado, né? A gente pode abusar muito no volume, não Vamos lhe pôr um limiter também Acompanhe aí Dá uma olhada aqui A gente tá com a situação seguinte Aqui tem uma caixa Que deve ter por volta aí De 78 litros E essa aqui deve estar com 60, né? Então quando tá tocando A gente vai ter que fazer a regulagem por de cima Porque ele tem tendência Olha como é que tá tocando diferente Esse aqui tá forçando um pouco mais Que os de baixo Olha aí no vídeo Vai dar pra ver, ó Então a gente tem que fazer a regulagem por ele Os de baixo aguentavam bem mais Mas o cliente falou que vai fazer a montagem depois Com as três caixas do mesmo tamanho, tá? Isso é muito importante E aí Esse aqui tá bravo Tchau, tchau, tchau Aqui é igual eu falei com o dono do carro, né? Se aquele de cima não tivesse saindo tanto Dá pra gente aumentar muito ainda o grave Porque os de baixo tá de boa Mas tem que segurar um pouco Senão vai estourar o de cima Aí coloquei um limiterzinho aqui Pra aumentar que não dá nada não O Ninho ali tem potencial pra ficar muito forte Mas tem que trocar os reparos Porque os reparos tá meio bagunçados Mas vai ficar legal Ele já vai lá no Pesson Aproveitar pra fazer uma propaganda aqui, ó Pesson fez um reparo da minha saveira de racha Tem um cartão do Pesson, hein, não? Vai aparecer na tela aí agora O telefone do Pesson Já indiquei o rapaz do UNE Vai lá colocar três reparos de racha no UNEI Então vamos passar pra esse Golf aqui Dá uma olhada Tá com um Spyder de 12 Esse alto-falante que deve ter uns No mínimo é uns 1500RMS, 2000RMS Eu não sei falar o certo Tá com um drive de 150X Tá com uma fonte da JFA Headline de 60 Um MD de 3000 de 4 ohms Casando certinho com o falante Voltinho do sequenciador JFA STX 2448 e uma TS400 Bateria zona aqui Dá bruta E é isso aí Vai tocar muito Esse alto-falante aqui é pancada Igual eu comentei com ele aqui O ideal seria um dutão aqui De pelo menos uns 9, 8 centímetros, né? Quatro dedos mais ou menos Mas vamos regular e vamos ver como é que ele vai tocar Os amplificadores aqui já tá tudo bacana 4 ohms pra um alto-falante vai dar certinho Então eu vou mexer um pouquinho aqui E já gravo pra vocês o que eu fiz e como é que ficou Acompanhe aí Galera, a gente fez uma regulagem aqui Pra gente não forçar muito o alto-falante Eu coloquei em 75, cortando em 24 até 350 Do Tim tá muito estreitinho Mas dá pra ter uma noção Olha a pancada como é que tá Acompanhe aí Eu falei errado, viu? Parece que o alto-falante é 800 RMS O alto-falante é 800 RMS Que o dono do carro falou Tá batendo, tá? Vamos dar mais uma reguladinha e já mostro pra vocês aí Vamos passar pra regulagem do Palio aqui Teve um tempo atrás A gente fez uma regulagem Agora colocou um 2K8 Eu comentei com o rapaz Pra pôr um 2K8 Porque ia ficar bravo E colocou mesmo Cadê ele? Colocou mesmo, né? Isso aí Então bora Vamos dar uma regulada aqui Vamos ver como é que vai tocar Galera, dá uma olhada aí Fonte da JFA de 60 Headline Nós ligamos ela aqui Vamos fazer um teste Por quê? O que que tá acontecendo? Ele tá com essa fonte da usina de 60 E ela não tá passando de 12.9 Vamos fazer um teste pra ver se é fonte Ou se é bateria Então a fontezinha tá ligada lá Olha quanto que deu 13.7 Então realmente é a fonte mesmo, tá? Levando assistência pra olhar Porque com a usina ligada Tá dando 12 pontos Alguma coisa E já tá tudo no máximo Então ela pode estar estragada É só levar na assistência lá E dar uma agilizada nela A regulagem aqui já tá feita É um 2K5 Dois ohms STX-62 Tem uma estética de 400 E a diferença agora É que ele tá usando 2K8, tá? É um drive tipo 305 Da QVS E parece que lá de lá é uma D200 Então vamos ver como é que tá tocando aí Acompanhe aí Acompanhe aí Vamos passar pra esse Gol Dá uma olhada na caixa Tá com SDS Um 405 Um Twitter Tava desligado o fio do Twitter Que a gente voltou a ligar ele Tem uma bateria de 100 Crossover CRX Quadra Taramps TS-400 Uma fonte de 200 E um HD 3000 de 2 ohms O cabeamento tá grosso e tudo Vamos colocar aqui Vamos dar uma regulada Ele tá usando um barramentozinho aqui Parecido com aquele do Hotne Então bora colocar E vamos ver o resultado O golzinho tocando Depois de regulado Galera Dá uma olhada aqui Vou mostrar pra vocês Tá no meu canal de música Junior Som Música É só as músicas do momento Com aquele grave forte Então vai lá e se inscreve no canal Olha como é que escreve aí JR Som Música Vai lá Inscreve que é só as pesadas Olha só o gravão Pessoal dá uma olhada aí O Gol já tá com o cabo já Tudo passado Agora nós vamos passar pra regulagem Pra gente pedir um grave Um pouco mais seco A caixa dele tá com 43 de profundidade Vai dar um grave bem legal Então acompanha aí Olha o tanto que esse Gol vai tremer Galera A regulagem tá feita aqui Limita no grave Tá? E deixei o drive sem limita Então se o cara quiser ir aumentando o volume O som vai ficando cada vez mais alto Mas o grave Na hora que chegou no perigo Ele para Se a gente tocou forte aqui Não esquentou Não deu chia Não deu nada Sei que pela câmera aí Não vai ter como ter noção do grave Mas coloca um fone aí Que dá pra Ouvir a vibração Olha aí O som dela te engole aí Ai tá assustado Tô com tanta porrada Não Não tá entendendo Não tá entendendo nada Pode botar fé Porque é porque é porque é porque é porque é porque é essa É a carretinha Carretinha Jatinha da mãe É a carretinha Carretinha Jatinha da mãe Tá forte tá Tá pesado tá O Gabi tá com o El Fazendo o balançar O Gabi tá cruel O Gabi tá cruel O Gabi tá cruel Fazendo o balançar O Gabi tá cruel O Gabi tá cruel O Gabi tá cruel Fazendo o balançar O Gabi tá cruel Galera, dá uma olhada aí Vamos passar pra esse Fiesta aqui Tá com uma trio Um Bravox Rave 1100RMS, 4 ohms, 250X Uma Stetson 1K6 STX62 e uma TS400 O que que tá acontecendo aqui? O som dele tá clipando muito Eu vou falar o porquê pra vocês aí Galera, olha o porquê que tá clipando muito É uma Stetson 1K6 de 1 ohm E o alto-falante é de 4, tá? Vão imaginar que ela fosse de 2 ohms Que é mais comum a gente ver de 2, né? E o alto-falante de 4 Ela ia soltar 800RMS A metade Ela é 1600, ela ia soltar 800 Como essa aqui é 1 ohm Então imagine aí, se a gente ligar algo de 2 ohms nela Ela solta 800 E se a gente ligar 4, ela vai soltar 450 500RMS Num alto-falante que é 1100 Então é por isso que ela fica clipando, tá? Então a princípio a gente pode tentar fazer uma regulagem Mas não vai mudar muito Tá usando a multimídia original do carro, né? O rádio original com conversor perde uns 30% Outra coisa que eu reparei aqui, ó O positivo é 16 E o negativo É menos de 10mm Então a gente vai pegar e deixar os dois na mesma medida, tá? Positivo se for 21 Negativo tem que ser 21 Se você tiver um negativo mais fino que o positivo Não vai chegar a corrente necessária no amplificador Os dois tem que ser a mesma medida Mas nós vamos aproveitar aqui Vamos passar um carro pra ficar igual Dar uma conferida geral Mas aqui a princípio tá tudo certo O problema maior é que o amplificador Um ohm aqui, ele casaria com 4 alto-falantes de 4 4 de 10, entendeu? Algo desse tipo 4 de 12, mais fraquinho, né? Um alto-falantezinho 300RMS Podia colocar 4 Casava em um ohm e ia soltar os 1600 Ou então bobina dupla 2 mais 2 Ligado em paralelo Mas nesse caso não tem muito o que fazer Vamos tentar regular Vamos tentar melhorar um pouquinho aqui Já mostro pra vocês aí Galera, aqui no Bravote Dá uma olhada Tava com uma afiação fina Uma emenda Arrancamos ela fora Vamos colocar esse fio de 2,5 aqui, tá? Direto no amplificador Sem emenda nenhuma O amplificador fica em cima da caixa Vamos aproveitar também Pra fixar os módulos aqui Que tá solto Organizar a afiação Ficar bem bonitinho mesmo Tudo assim, bem preso Junto Depois eu mostro pra vocês o resultado Nós vamos pegar aqui também Vamos trocar Essas braçadeiras aqui Vamos colocar os terminalzinhos de bateria Vamos dar uma geralzinha Assim o projetinho vai ficar bacana, tá? O cliente tinha comentado Tava bem bagunçado Mas não tá tanto não Tá fácil de resolver Rapidinho aqui Vai ficar top Depois é só trocar o amplificador aí Aí vai bater daquele jeito Galera, então aqui A gente tentou dar uma organizada nos cabos Com positivo e negativo Na mesma espessura Os terminal Colocamos o fio mais grosso No alto-falante Tentando fazer uma regulagem Igual eu falei pro cliente, né? O clipe vai acender mesmo Porque o modo fica fraco Com o alto-falante Mas ele falou que melhorou um pouquinho Então já valeu a pena, né? Então vamos pôr pra tocar aí Vamos passar pra esse gol Olha aí Caixinha Trio Triton SB1550 Tem uma 405 Um ST400 MD 3000 de 4 ohms STX2448 TS400 E uma mini fonte da JFA Olha o tamanzinho 10 amperes Muita gente vai perguntar assim Mas ela carrega uma bateria de 150 Uma bateria de 100? Carrega, galera Ela vai demorar mais tempo pra carregar Mas carrega tranquilamente, beleza? Usa muito no High Volt, né? Pra ela ter um preço mais acessível A gente coloca uma pra bateria Então resumindo O que tem que fazer nesse gol? Conferir tudo O cliente tava meio cismado Que deu um cheio de queimado Ele percebeu que O instalador puxou um fio Direto da bateria Então nós vamos conferir tudo ali Eu já falo pra vocês Se tá tudo certo O que aconteceu com esse carro E nós vamos passar aqui pra trás Pra fazer uma regulagem Então fica ligado no vídeo aí Pessoal, dá uma olhada aqui Fiação bacana Tá com fusível O fio que o cliente viu Foi esse aqui, ó Mas o que que fez aqui? Colocou o fio direto Da bateria do rádio Isso que é uma coisa comum de fazer Pra gente sair fora de ruído De outros problemas Tem instalador aí Quando queima o fusível Às vezes com preguiça de procurar ali Já passa o fio direto do rádio Mas isso aí não é problema não Até pra quem tem som pesado É até melhor usar um fio Separado Que é usar a fiação do carro Na parte traseira aqui Ele tem uma bateria de 100 Eu olhei aqui Tem fusível também Tudo certinho E outra coisa que esse carro tem O remoto do rádio Não tá funcionando Então tem que fazer um liga-desliga, tá? Que também não é problema Só não pode esquecer ligado O certo de fazer o liga-desliga É no pós-chave Por quê? O cara desce do carro na correria Esquece de desligar o botão Quando ele tirar a chave Corta o som Então se tiver direto Se deixar ligado Vai ficar tudo ligado aqui atrás Agora vamos passar aqui Pra essa parte Eu andei mexendo aqui Percebi Que o alto-falante dele Tá balançando Mesmo sem música E com a música Tá balançando antes do grave Então Meio que embola, né? E nós vamos tentar descobrir Uma dica legal Pro pessoal que me acompanha Às vezes você tem um som Você leva na loja A galera gosta de instalar Que é mais fácil de ganhar o dinheiro É só ligar o mais ou menos E pô pra tocar Resolver problema Ninguém gosta Por quê? Não dá dinheiro Perde tempo Ninguém gosta de fazer Então é ideal Você ver o vídeo aqui Que você mesmo vai resolver Na sua casa Então dá uma olhada aí Alto-falante balançando O que eu fiz? Tirei o cabo RCA que vem do rádio Pra quê? Eliminar o processador Ligamos direto no módulo Se continuasse balançando Só ia ter dois componentes Módulo e rádio Não ia ter mais nada A gente fez o teste aqui Continuou balançando Então seja Resumindo Não é nenhum dos cabos RCA E não é processador A gente já fez o teste Eliminando eles Eu fiz o seguinte Eu vou mostrar pra vocês Na prática agora Vocês vão ver a diferença Que tá dando Lembrando que não é aconselhável Tirar cabo RCA Com o som ligado Mas eu tenho que tirar aqui Pra mostrar pra vocês Beleza? Então acompanha aí Então vamos fazer o teste agora Pra vocês terem noção Do que eu tô falando Nós vamos baixar o volume no zero Pra não ter risco Do som estar alto O processador tava baixo E jogar a potência de uma vez No alto-falante E queimar Então eu tirei aqui O cabo RCA Que é o de um metro Que vai pro processador Nós vamos ligar agora O do rádio Então aqui Vou colocar o vermelho Vermelho tá colocado A gente vai aumentar um pouquinho Vai ver como é que ele toca Pelo vídeo aí Vocês viram que tocou bonitinho Agora nós vamos pegar o preto Que é o par dele Que tá vindo do rádio Vocês vão ver que ele já tá Beziozado Que que acontece Ah mas dá pra ver Que tá com problema Não dá não Se você ligar os dois cabos Meio que disfarça o problema Você vai tocar Dando grave bonito E embolado com o outro A gente olhando pro alto-falante E escutando Dá a impressão que tá normal Mas não tá Tá dando distorção Então o que que nós vamos fazer aqui Tem duas opções Ou troca o cabo RCA de 5 metros completo Ou então Coloca um Y aqui Ligando só no que tá bom Então nós vamos resolver aqui Já mostro pra vocês tocando aí Então fica essa dica aí viu Tudo que acontece no som Melhor teste é esse Pega o RCA direto do rádio E joga no amplificador Se tocou belezinha Já pode ser problema E processador Crossover E o restante dos componentes Então vambora Vão regular E vocês já vão ver o golzinho Espancando Acompanha aí Pessoal aqui no golzinho Era só isso mesmo tá Agora o alto-falante tá firmão Colocamos mais grave Colocamos limiter E aquele mesmo esquema Até o 40 sobe igual Depois do 40 sobe só a voz Já não tem risco de queimar Então aqui ó Pra você ter dó não Pra aumentar viu Eu sinto muito tempo Pessoal, vamos passar pra esse Corsa aqui, dá uma olhada na montagem. 2 zeros de 800 com reparo de racha, 2 drives e 2 tweeter, tá? Vamos dar uma olhada agora no painel de módulo. Ele pediu pra dar uma conferência geral no som e fazer uma regulagem. Dá uma olhada no painel aí. Som digital de 3000, já é a nano, a menorzinha, uma SD400 voltímetro da JFA, uma fonte SCI de 120 JFA, processador Tarampis 2.6S. Foi feito um barramento aqui negativo, barramento positivo. E vou aproveitar pra falar pra vocês uma curiosidade aqui. A JFA vai acabar com essa linha SCI e vai vender agora só a Headline, tá? Ou seja, todas as fontes vão fazer sistema de carga lenta e sistema de carga inteligente, tá? Então, ou seja, qualquer fonte que você comprar daqui pra frente já vai vir completa. Vai ser a fonte mais top do mercado e vai manter um preço legal aí, que seria o preço da SCI, né? Então você vai ter uma fonte mais completa pelo mesmo preço. Demorou? Então vamos embora. Olha só as baterias, o homem não brinca não. Então, duas baterias de 200A, Bosch, estacionária. Imagina o peso que tá esse carro, hein? Aí, 120kg só de bateria. Aí gosta de som mesmo, hein? Então vamos ver ali certinho como é que tá o projeto. Ele pediu pra dar uma conferência, mas não tem nada pra conferir não, hein? O carro tem barramento, fio tudo grosso, tudo top. É só a questão mesmo aqui, tem que ver como é que tá tocando e acertar um grave legal aí. Então fica ligado no vídeo, daqui a pouquinho vocês vão ver esse carro se espancando. Galera, eu estive olhando aqui, só não tem nada pra fazer nesse carro. Só a regulagem mesmo, porque é tudo bem feitinho, com barramento, bateria sobrando. Muita gente fica investindo em módulo e esquece de bateria, não adianta. Se tivesse uma 8000 aqui com uma bateria de ceia, ia tocar menos. Tá com uma 3000 com 400, mais de 400A de bateria. Cabão ali, ó, se eu não me engano, 75mm. Então, tipo assim, tem que tocar. É Aero G800 com reparo do Rock. Então eu vou aumentar e vou mostrar pra vocês. Eu já coloquei limiter já. E ficou forte, viu? Tá tocando bem. Olha aí. E o grave tá cruel. Fazendo uma lança. E o grave tá cruel. E o grave tá cruel. Vamos passar pro Civic aqui Fazer uma regulagem, dar uma olhada Tornado, 1100 RMS Tá usando 4D50X Vamos dar uma olhada no painel de módulo, acompanha aí Então aqui no painel tem uma 2K5 Uma fonte 120JFA TS400, voltímetro da Stetson E um crossover X3 Da JFA, tá aqui no cantinho Vamos olhar aí como é que tá a regulagem Vamos colocar ele pra tocar Lembrando que o tornado tem que tomar um pouquinho de cuidado Na regulagem porque Dependendo do grave, se colocar aí pra balançar muito Ele fede muito rápido a bobina, né? Então tem que tocar com cuidado Ele não tá com processador, então tem que prestar Muita atenção no volume que nós vamos deixar como limite desse projeto Galera, deixa eu falar pra vocês aqui a respeito desse som do Civic Tava com um probleminha muito estranho A gente ligava o som, a voz tava saindo muito embolada Não tá dando nem pra entender Até postei no Stories, esqueci de gravar no YouTube E a gente tirava um cabo RCA do crossover Na hora a voz voltava Colocava o cabo e embolava A gente pegou o rádio, olhou lá atrás do rádio Tinha uma emenda naquele cabo TechOne Uma emenda que por sinal não tava soldada E tava fechando curto, tá? Então a gente pegou aqui, olhou A gente foi e cortou o cabo Porque a emenda tava muito ruim E a gente pegou o cabo Colocou um Y também pra resolver lá atrás Senão o cliente ia ter que colocar o cabo de 5 metros Ele não tava querendo colocar agora Colocou o Y lá e resolveu pra ele Então, ou seja, tá saindo um cabo RCA do rádio Olha a emenda aqui, ó Tá até aqui, ó Olha o cabo que ele usou pra fazer a emenda Então, ou seja, não tem nem jeito, né, galera Pega ruído e o fiozinho encostar um no outro aqui e fecha curto Então nós arrancamos fora Pra não ter risco de usar de novo E colocamos um Y lá atrás Resolveu o problema dele Pessoal, dá uma olhada A gente vai passar pra esse palio Controle Headline, instalação E ver o porquê que a TS-400 tá ligando, né A gente colocou o multímetro lá na saída Tá chegando energia direitinho Na entrada, quer dizer, né Tá chegando energia lá bacaninha Agora a gente precisa só abrir ela e conferir se não é o fusível, tá Fusível interno dela Então vamos fazer isso aí rapidão E vamos ver se é isso Se for, nós já vamos resolver aqui Já vamos mostrar pra vocês tocando Galera, a gente passou pro palio aqui E dentro do carro com a mala fechada Eu senti que tinha um alto-falante que tava roncando Mas não é alto-falante, é o duto, tá Ele é de compensado, ele tá vibrando Eu vou colocar pra vocês verem, dá uma olhada Quando aumenta, ó Coloca a mão, ó, fica normal Vou tirar a mão, ó Então dá a impressão que o alto-falante tá raspando, tá Muita gente me pergunta a respeito de caixa, galera Vamos fazer caixa de MDF mesmo Compensado ele abre, tá vendo, ó Ele é muito cheio de emenda e tudo Então o que vamos fazer aqui pra resolver o problema dele Vamos colocar um toquinho no meio pra fazer tipo um reforço Só pra quebrar o galho pro som tocar redondinho Beleza? Olha o grave Galera 600 RMS numa 1K5, tá? Olha aí Ficou forte ou não? Tá com vergonha da câmera? Galera, então no projetinho do Palio A madeirinha ficou lá Pra dar vibração, né Parou de vibrar Só um quebra-galho mesmo Pra ele ir embora com o som tocando redondinho E olha aí o gravão Eu gosto desse Magno de 600 Eu gosto, viu? Galera Dá uma olhada aí nessa Verona Quem lembra aí desse projeto? Saveiro Cross dos Gêmeos Olha aí Vamos dar uma melhorada no grave Já passou mais ou menos aí quase dois meses Que a gente fez esse projeto Nós vamos ter que também trocar um tacão Aqui começou a dar uma bolinha Tirar e vamos colocar ele um pouco mais grosso Da parte de cima aqui, ó Então olha aí Painel de modo nas costas da caixa Com rádio embutido Totalmente independente do veículo, tá? Esse som toca fora do carro do mesmo jeito Vamos ver como é que ela tá espancando aí E direitinho Que de malar Cadê o? Vai! Vidas Paredói Vai! Música Pessoal, vamos passar agora pro Palio Dá uma olhada na montagem aqui Vamos colocar regular aqui, secão Colocou que é secão pra assustar a população Segue a gente lá no Youtube, então vamos colocar Aproveitar, vamos pôr o Andesivinho Junior Som também Fechou? Galera, dá uma olhada aí 2K5 da Stetson, 2 ohms, STX62 Usina de 60 Voltímetro, JFA E uma Stetson 4 canais Controle K600 SDS 1350 e 2 drives de 1 polegada Bateria de 115, mas a do motor Então vamos deixar aquele grave secão, acompanha aí Dá uma olhada aí, a gente trocou a fita de LED Colocamos uma mais forte Uma qualidade melhor, ficou clarão Tem uma limpada aqui também Nos componentes, regulamos E na caixa aqui ficou aquele corte De 60, tá? O mínimo aqui é 500, lá no rádio tá com o HPF ligado 63,24 Tá? Então o grave ficou firme E forte Na 2K5 Ganho no máximo HPF fechado LPF toda aberta, tá? Vamos passar pra essa montana aqui É só conferir a regulagem 2 zeros de 800 405 Vamos colocar pra bater secão, hein? A gente falou que é secão pra assustar a população Dá uma olhada o que ele tem aqui no painel Tem uma 2K5 J4 Red Tem um módulo da Stetson de 400 E uma bateria de 115 Vou dar uma regulada aqui e já mostro o pessoal Bom que hoje é dia dos trabalhadores E nós podemos trabalhar Hoje ninguém reclamou não, viu, Fih? Olha a pancada Vamos passar aqui pra esse Fox Dá uma olhada aí 2 de 12 sub 2 médio de 8 2 ST200 Vamos dar uma olhada no painel de modo Então tá aí, ó DS800 Processador Taramp 2.6S TS400 Fonte da JFA de 120 Tem duas TS400 e uma DS800 Bateria de 60 Disjuntor Cabiamento todo bacaninha O que que acontece? Esse carro tá com ruído Mas tá usando rádio original Aí eu até falei com o cliente Tipo assim, é quase que impossível de resolver, né? Porque o rádio original quando dá ruído é muito complicado Muito mesmo A única forma de tentar resolver é sair do conversor comum E colocar aquele conversor novo da JFA Aquele pequenininho Ele deu certo no Onix Em vários carros da Chevrolet Que carro da Chevrolet é o pior carro pra dar ruído no som, tá? Então tem que tentar ver se coloca um desse pra ver se resolve Vamos dar uma olhada aí E vou mostrar o som do Luthor Galera, o carro dele aqui era pra tirar o ruído do rádio Só que como é rádio original, não deu pra tirar Que bom que a gente nem mexeu na regulagem, não Que o som dele tá tocando direitinho O projeto dele é todo de São Paulo e tal Tem médio, vocês viram ali, né? Então a ideia aqui depois é colocar um rádio da Pioneer Ou aqui no porta-luva Ou lá no painel lá atrás Aí fica 100%, beleza? Dá uma olhada nesse palho Foi feito aqui na loja Caixa Trio 7Drive 3K1 405 Twitter Na verdade isso aqui é uma Eros 4160 Bateria de 100 Tá com o MD-3000 de 4 ohms T-S400 Aquele kitzinho, né? Que a gente fala pra dar areia aí STX-2448 Receita de pão, né? Se todo mundo faz aqui, fica top O que que acontece? Vou aumentar o grave Ele quer mais grave E tipo assim, já tá meio que no limite, mano Mas como o alto-falante era novo Consegui aumentar um pouco Então a gente vai tocar agora um hip-hop Que normalmente caixa pequena não toca, né? Vocês vão ver aí que esse banco fecha na trava original E tá tocando muito Olha aí Vamos passar pra essa Saveiro Cross Dá uma olhada no projeto Tá com uma trio SD-S3K3 405 ST-400 Do triângulo E dentro do carro aqui, ó Ele fez um painelzinho compacto, tá vendo? Pra não ocupar muito espaço Ele não perder, ele dá pra carregar as coisas A bateria tá onde? Atrás? De 100? Uma bateria de 150 Ele tá usando uma SD-3000 Uma fonte da JFA de 60 Rádio da Pioneer Voltinho, sequenciador Expert TS-400 E um processador 24-48 Então vamos dar uma agilizada aqui Já mostro pra vocês tocando aí Se tiver alguma curiosidade a respeito de corte Eu falo pra galera aí Acompanhe aí Minas Paredões Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só faltou o deporte A menina A menina Deu o pé pra casa E mandou o repete Pra mim Vai se ver por aí 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 Galera, vamos passar pro Palio Que o rapaz apelou, tá? Olha essa trio SDS com kit de racha do Rock 405 Twitter da Aino Tá usando uma SD-8000 TS-400 Voltinho, sequenciador JFA Processador 24-48 Radinho da Pioneer Fonte 200 E uma bateria de 150 Tem mais bateria? É uma de 150 É a do motor Nesse caso esse modo deve ser de 2 Né? O Alto-Falante 4 Ele já tá soltando por volta aí De uns 5.000, tá? Então vamos dar uma regulada E já mostro pra vocês Ele vai espancar Fiz certeza O trabalhozinho aqui, ó A gente tá regulando o limiter dele Mesmo sendo uma 8.000 Pra um alto-falante de 1.350 Como a impendância no caso Ela é de 2 E o alto-falante de 4 É... Tem uma tendência De dar uma clipadinha Então o que a gente fez aqui? A gente tirou o clipe Pelo limiter, tá? Eu vou mostrar pra vocês Aqui na prática No 18, ó Que é o... O 2 é o grave, né? No 18, vocês vão ver Que no 40 o modo Vai dar uma clipadinha Essa clipadinha Não ia nem danificar nada não Entendeu? Só que às vezes o cliente Podia passar do 40 Aí fica um pouco mais sério Então o que a gente fez aqui, ó Vou deixar no 40 pra vocês verem, ó Vou botar a música aqui E vamos lá Vamos passar pra esse Corolla aqui E dar uma olhada Fazer a instalação do controle Longa distância Câmbio de 200 E conferir a regulagem A rádio tá ali no porta-luvo O André tá dando uma agilizada ali Pra instalar o controle E é isso aí O Andrézão tá me ajudando aqui Que o Matheusão teve que... Sai mais cedo E é isso aí Direto ele me ajuda aqui Então tá aqui, ó SDS 1350 Um ST400 Um Caldeirão Tá usando 405? Aí, ó Caldeirão com 405 Ficou muito doido Desse vinho ali, hein Já abre a mala Já toma aquele baque Já o tamanho da boca da corneta Top, top, top Vamos olhar aqui Como é que tá a regulagem Já mostro pra vocês aí Pessoal, no Corolla aqui O controlinho já tá instalado Agora nós vamos tirar a caixa Pra fora um pouco Porque tá tudo fixo Atrás dela E esse carro não deita o banco Pra deitar tem que soltar Um monte de parafuso ali Então nós vamos... O fio tá comprido Vamos colocar aqui E vamos fazer a regulagem E o grave menor Tá bom ou não? Tá famoso agora, hein Dá um salve aí Estradinha Três falantes Dois drives Vamos olhar o painel de moda Acompanha aí O painel tem uma VIX 5000 Uma banda de 804 canais Uma 8.4 E um PX1 Esse som a gente já regulou Várias vezes, mano Esse som é muito forte, galera Ele toca muito firme A caixa é reduzida Então assim, um grave De ataque monstruoso, tá? Ele falou que o alto-falante Tá um pouco bambu Então nós vamos conferir Se é alguma coisa da regulagem Pode ser também que o Cone Já deu uma balançada Ele falou que a bateria Já não tá muito carregada Então a gente ligou a fonte Vamos tentar extrair O máximo de pancada seca Desse projeto Que merece A caixa é muito boa Então acompanha aí Daqui a pouquinho Vocês vão ver ele tocando Daquele jeito Fica ligado aí com a gente Galera, a gente deu uma secada No grave aqui E tá com o limite Tocando com umas 5000 Sem clipar Dá uma olhada na rajada, véi Cria vídeos O único instrumento que nós toca É o terror Chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha porta Sai da minha porta Rasgou e rasgou Que muitos irmãos Vamos tirar ali a mutilazer Vamos colocar um paine, tá? Então fica ligado aí Que daqui a pouquinho Já tá estralando Nós vamos pra casa Descansar, né, Matheus? Ó o sino Tá com ciúme Que o Matheus tá na empresa agora E é isso aí Vamos terminando o sábado O vlog Tardaço Dia 1º de maio Dia do trabalhador Nós trabalhamos, viu, filho? Até esse é dia 2 já E o Matheus tá meio bravo, hein? Porque hoje era feriado E queria trabalhar Só até 2 horas da tarde Então salve aí Era isso Dia 1º ainda Nossa, hein Dia 1º, senhor Acabou o dia 1º Dia do trabalhador O recorde da loja Os vizinhos nem reclamaram Porque hoje é dia do trabalhador Não tem problema, não Valeu, galera Até o próximo vídeo Deixa aquele like Coloca um comentário Sugestão de vídeo Ó o sino dançando Tá com vergonha agora? Não tava falando não Valeu Fui 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 Fui